Música Música Do nada! Música Música Vai meter o carro no borrachão? Eu não, quem vai é o Ikeda. Falou que vai acabar com os 2 pneus. É nada! Falou! Só ser o escoral da Audi. Música 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 Eu não, quem vai é o Ikeda. Falou que vai acabar com os 2 pneus. É nada. Falou. É zero, hein. É zero. Música Só se ele estourar o da Audi. Música Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos brincar os 2. Já tem que chegar no like, né? Música 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 É um celular com glitter, velho. É caralhão. Chegou o celular da mulher. É deixar minha filha o celular. Peraí, deixa eu limpar que tá muito estiloso. O quê? Tá sujo. Ah, perdi. Ah, é o Japa. Chove, bonitão. Olha o Japa. A treta. Vai, ó. Quem conhece o Nicolinha, levanta o braço aí. Vai, Nicolinha. Vai, gente. Quem conhece o Nicolinha, levanta o braço aí. Você tá bravo, hein. Sete pessoas. Você falou pra sua família. Quem conhece o Castellani, levanta o braço aí. Oi. Dá pra melhorar, hein. Dá pra melhorar. Ele pode. Quem conhece o Cadeirante mais sexy de São Paulo, levanta o braço aí. Ninguém também. Ah, não. A gente vai ter que resolver os carros esse negócio aí, viu. Vai, Manila, e aí. Aê. Veja um voto, meus filhos. Vamos lançar, brava, garçom! Basta tudo o que dá! Rapaziada! Eu não consegui ver nada! Será que vai botar pra manhã agora o C3 e derreter? É até o motor estourar, hein? É até estourar o motor esse aqui, gente! Ele falou que não vai estourar o pneu, vai estourar o motor! Mas da última vez ele falou que o pneu estourou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não vai jogar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não vou pegar nada, velho! Esquece, copa! Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Nossa senhora! Olha como o pneu ta velho! Ae! Apesar da rua da unico mano que fez acontecer a lua né? Ai ta pintou! Tem seu nome irmão! E tem gente não querendo comprar francês hein! O Herbert é louco, olha! É muito engraçado né? O Herbert é o cara mais louco real! Vai tomando! Mais uma pessoa no meu lado! Como é que o povo grita ali? Vai vai vai! Não tem como! O evento da 272 é um dos mais loucos que tem! O lombado então! Fala ai! O lombado é muito louco! Que foi? Nicolinha! Essa velha galera! O garrafado da brisa mano! Bob e Marder total aqui! Cê é louco! Rapaziada deixa o like e se inscreve mano! O que ta muito louco! neues michel 6 Não tem um fwynett ruta mas não tem um fwynett britain 5th! 3! 2! 1! 2! 3, 2, 1, valeu! Acompanha aqui pra dar uma força, vai! Essa correta tá enfiada, bro! E aí, Branca de Neve ou Hulk? Traseira ou dianteira? Eu vou de Hulk, velho! Eu vou de traseirinha, vai! Vamos, nossa! Faz barulho aí, dois sete gols! Faz barulho aí, pra tu passar! Papai, eu vou que fazer a história! Vai! Olha isso, papai! Que cena! Faz barulho aí, um seteiro! Ele foi errado! Castelari não para, mano! E aí, Castelari, virou sócio na delí? Fala! Faz o favor! Grava o fininho! O fininho? Ah, rapaziada, olha no fininho. Ali no meio, de preto. Vamos pedir para um grande membro do clube resumir o que está acontecendo. Grande membro do clube. Ah não, velho. Meu amigo, o Chad e a Dólar. O câmbio do inquietinho entrou em modo de segurança. Ô Nicolinha, cadê seu óculos? Alemresma, cadê seu óculos? Vai ser louva, vai ser louva. decay assistindo amores e continua fazendo我. Ai, strong�ale. Vai ser louva alguém quer e vim vai ser ruim e vai ser ruim pra não ar encher. vai ser ruim pra não ar encher. Vai ser ruim pra não ar. Estabele uns super na rainha Bullshit bale História! 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 Fantasma! Eu tô com as filras, eu não tôLA bem Alô, meu! não Ruas e filhas! Dá pra ver nada! Fala, Nicola, o que você acha? Dá-se a Benedito! É isso, papai! É isso, papai! Fala, 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 Fala! Fala, 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 Fala! Toma essa Rico, vai, vai lá faz, duvido Olha a cara dele Vai Rico, vai Vamos lá Ae Rico, fez seu nome Você tá prendendo a câmera Só vai, só vai Só dá pra ver o farol do bagulho Do nada Oxi Do nada O Everton é todo real Eu falei pra você, ele faz jus ao nome, o Everton é o novo Ae, ae, ae 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 O que é isso? 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 O que é isso?